Eita meu povo é babado hein Olha só a Camilinha ficou toda feliz quando ficou sabendo que o MC Gabi já estava na frente do chá revelação E olha só ela queria ir a todo custo mas o Ítalo tinha proibido dela sair Mas depois o Ítalo foi lá na van que o MC Gabi tinha chegado E a Camilinha foi logo chegando e abraçando ele e beijando meu povo E veja só o que aconteceu hein A Camilinha chamou o Gabi pra ficar no meio da turma O Miguel olhou assim meu povo imaginando né Olha só eu perdi a Camilinha mesmo Será que a Camilinha e o Gabi vão namorar sério meu povo? Comenta bastante aí hein Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like Bora simbora, bora simbora Amanhã eu tô com o celular Já já mamãe tira aqui que eu tiro o celular de todo mundo Só que eles estavam em quartos diferentes Aí eu mandei mensagem Pro segurança que tava lá em cima com eles Desceram com eles Desceram Eu já peguei eles na porta do elevador Acho que Pedro Pedro é melhor ir atrás de tu que é menor Vamos aqui ó Vamos de nada Vamos de nada Vamos de nada Não pode não chorar agora não Ela já viu um pedacinho ali por cima do Não por cima É a decoração da por cima do muro Eu segurei até agora pra não chorar Não vou chorar agora Vamos entrar por aqui O lugar é do outro lado Estacionar e depois vocês vão pela frente comigo Meu Deus Tá lindo gente Vocês viram já né Eu vou parar de filmar agora Que o filmmaker já tá ali ó Ai tem uma musiquinha já Meu Deus Eu vou chorar também Chega só não olha viu agora Fica de costa Fica de costa Fica de costa Fica de costa Que eu vou levar vocês pela entrada de lá Fica de costa Não fica não Gente Eu vou levar eles lá pra frente Eu chego já aqui Fica de costa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto